... ... Eu vou falar sobre a questão da interatividade da questão do público, como elemento da obra de arte, de um sistema. O sistema digital, na parte tecnológica, porque quem faz esse teatro, realmente, é uma interface tecnológica, é um sensor, é uma câmera, alguma coisa que capta o nosso movimento, capta a nossa voz, capta a nossa relação corporal e manda essa informação com o sistema, um programa que ele vai dar o retorno e o público vai dialogar de novo e fica um ciclo, sem que cada gésbio pode funcionar uma coisa. Então esse potencial é muito grande. Mas em termos do sistema tecnológico, essa falsa interface não tem função nenhuma. Ela não existe, ela é invisível. Mas a obra, em si, ele trabalha com as duas coisas. Então tem essa falsa interface, que o público dialoga com essa falsa interface, não com a interface tecnológica. A interface tecnológica acaba sumindo. E o público vai dialogar com essa falsa interface. E daí vai voltar a mudar o efeito e tal. Porém, essa falsa interface tem uma relação física com essa interface tecnológica. É aí que o artista vai escolher quais as características, quais as propriedades da interface que ele vai explorar. Porque mesmo com uma interface, ela pode ter muitas possibilidades. Como nesse ou nesse montão, para as possibilidades que foi construído, produzido, para um determinado fim. Mas o artista pode explorar outras possibilidades que estão lá no potencial. Então, a gente vai ver alguns exemplos aí, mas a gente pode até explorar um sítio, sensor de presença, mas explorar umas possibilidades para construir a poeta. Aqui foi um dos primeiros trabalhos do André, que é um aluno de música, que é um grupo de pesquisa. E ele tinha feito um trabalho, que tinha uma clave nova, uma câmara, que dava um movimento para as pessoas. E quando ele apresentou, as pessoas ficavam meio perdidas, não sabiam o que fazer lá na frente, que dava, se movimentavam, se movimentavam para a moção, não sabiam se eram elas que estavam a modificação ou não. Aí eu propus construir uma roça interface para o público poder interagir. É mais construirmos esses quadrados que virou um pouco um jogo. Então as pessoas não olhavam para a câmara. Quando eu entrava, eu olhava para esses quadrados e elas ficavam pulando de um quadrado para o outro e ficavam pulando de um som, virou uma espécie de jogo. Na verdade, o que está explorando é uma câmara que pega um campo de visão e está conectado no sistema o som natural e mal. Então quando a pessoa entra nesse campo, que está tudo quadriculado aqui no programa em áreas, dependendo de onde a pessoa se movimenta, ela aciona essa área e está com o som. Então o sistema tecnológico faz isso. Mas a falsa interface que ela cria, ela trabalha dentro desse campo visual, sobrepõe o campo. Os dois campos da câmara e a interface falsa se sobrepõem e ele cria um esquema com alguns símbolos e tal, onde o público vai trabalhar, vai se movimentar em cima desses quadrados. É um recurso poético. Da ideia é só sobreposição. Então a falsa interface é um diálogo, explora um aspecto da interface tecnológica e tal, para criar uma situação. Aí ele poderia criar várias possibilidades. Aqui foi uma das possibilidades desse programa. Ele poderia ter várias ruas. Então aqui teve a primeira versão, deixa eu ver se consegue passar a outra. Então as pessoas entravam no espaço, mas ficavam meio perdidas. Ele ficava olhando para a menor, para a tal, porque a mulher que estava mudando a visão, mas ficava meio perdido no espaço. Eu quero dizer com isso que não tem para se fazer uma aula interessante, só usando a interface tecnológica. Só que a questão de trabalhar o espaço, que não é vazio, é um espaço cheio, sensível e tal, pode ser explorado assim também. É isso que eu falei, muitas possibilidades de explorar uma interface. Mas aí a gente vê a obra passada na característica que é diferente quando a gente coloca a falsa interface. Quando entra dois ou três operadores, o grupo, quer dizer, aí a pessoa já não está nem percebendo que tem uma câmera. Ela entra e se relaciona com essa falsa interface, com esse recurso poético para interagir com o sistema. Então são praticamente duas aulas diferentes. Apesar do efeito, do resultado, do seu texto, a obra, o conceito, acaba se modificando só pela inserção dessa, desse elemento. Aí às vezes tem duas, três, quatro pessoas interagindo diferente com o outro. Essa é uma obra também que a gente produziu na época, o Fernando Fonguero, que vai apresentar a tarde aí, trabalhando com uma câmera na... e daí era assim, o público parava na frente, ele se movimentava, era uma fotografia interativa. Mas tem umas posições que tinham que ser... entre as peças do público, mas não dava para pôr o manual. Então tem que fazer isso, é a própria obra que tem que falar. E daí, por acaso, tinha alguns refletores, e quando ele estava fazendo um movimento igual aqui, eu vi a sombra dele. Eu falava, a gente vai fazer uma espécie de... uma espécie de manual. Então, fizeram essas sombras projetadas, a pessoa vê e vai parar lá, onde tem um local para com o pé. E a parte que ela põe o caralho, ela vê que a sombra dela está projetada, e ela vai tentar se encaixar dentro daquela sombra, daquele movimento. Então, seria um recurso para ver como a pessoa interage ou não. Mas é a questão do artista. Se ele quer dar uma tica com a interação, deixar totalmente em aberto, essa é a questão que a gente vê nas obras interativas. Às vezes, o pessoal, no começo, quebrava as obras porque não sabia como interagir. Então, curava, gritava, batia e tal, até tentar descobrir que, às vezes, a obra não era interativa. Não é essa questão da interação, mas é uma questão conceitual também. Até que ponto você dá a diga, não dá a diga, até alguma coisa automática, igual um pantão, ou uma coisa muito complexa, que você não tem relação nenhuma, de que forma você está interagindo. Isso daí faz parte do conceito da obra também. Põe o exemplo de um simples sensor de movimento, que a gente começa a usar muito, difícil e tal. Quer dizer, é igual um pantão, liga e desliga. Você entra, liga. Você sai, desliga. Uma coisa muito simples. Mas, dependendo de como se usa, dá para se aumentar essa complexidade. Põe o exemplo, sei lá, dois sensores. Cada sensor tem uma área. Igual a câmera. A gente cruzando esses dois sensores, a gente cria três possibilidades. Se a pessoa está na área 1, dispara, sei lá, manda um sinal, mandou um sinal, tem gente na área 1, lá faz alguma coisa. Se está na área 3, faz alguma coisa. Se está na área 2, ó, ativou os dois sensores. Uma terceira possibilidade. Então, coisas bem simples, dá para se fazer coisas mais complexas, mais complexas, nessa relação de explorar a possibilidade de ouro das interfaces. Eu peguei um exemplo que eu vi no último file, que vai ter passado na linguagem eletrônica, que também era um bom exemplo. Mas, tinham uns, alguns de vocês devem ter visto, tinham umas taças, uma arma, que era uma homenagem a Benjamin Franklin, que tinha feito um óleo, muito bem, a base da arma e tal. E as pessoas entravam, tocavam nessas taças, que cada taça tinha um som e tal, e, né, não era para se fazer uma música. Quer dizer, no fundo, não é a taça que é no perfácio. A taça não produz esses sons. Apesar que poderia até produzir, só tinha que passar a sua vida, tá? Mas não é isso daí. No fundo, o que é? O sistema está invisível. É uma câmera que está kinética, que está em cima, e que pega o movimento, está mapeado nesses lugares, e toda a pessoa, né? Então, poderia ter só um método. Está vazio. Mas aí, não. O artista usou esse recurso, fez essa relação na taça, com a homenagem, com Benjamin Franklin, com o óleo, com tal, e explorou essa questão. Aí, acaba criando toda a poética no trabalho. Então, essa questão de utilização dessas interfaces, ela nasce, acho que mais com essa relação de explorar, mas essa função poética, né? Porque, quando o artista começa a projetar, começa a aparecer um monte de possibilidades, ele tem que escolher uma dessas possibilidades, de acordo com o conceito, com a poética, que é o que ele começou a projetar o trabalho. Então, essa faixa interface, acho que é um recurso que os artistas criaram, uma função poética, criou uma motivação da interação, porque, a gente já formou um grupo de interativo, apesar que, do início, a gente tinha uma instalação, o pessoal não entrava na instalação, porque tinha toda essa cultura que obra de arte é uma coisa que não podia ser tocada, podia ser, né, e era disso o pessoal entrar na instalação. com essa faixa interface, de certa maneira, motiva a pessoa a relacionar no sistema. Se você tem, tem uma cadeira lá no meio, você vai sentar, ou projeta a obra, e tem que ter um manual. E ela produz um sentido, e cria o viado, o corpo do corpo, e daí pode-se explorar diversas coisas, pode-se explorar a voz, o movimento, várias coisas, que podem ser exploradas no corpo do grupo. Nesse sentido, é interessante, porque resgata, na mesma forma que a obra interativa é o sistema, vê o corpo como sistema, resgata o corpo como um sistema. Não é mais arte conceitual, que é só pensar, não é mais arte, que é só ver, mas é um corpo integral que está lá para ser trabalhado de forma integral. Através do gesto, da fala, do pensamento, pode ter momentos de contemplação, de reflexão, mas de tudo misturado, o dia a dia. E tem muito essa relação com o jogo e o entretenimento também. E para mim, o início é um pouco pejorativo, essa sensação de marquinhos, de diversões, de superláveis, e hoje eu vejo uma certa positiva dentro da água. Por que o corpo não pode ter essas sensações também dentro de uma obra de água, dentro dessa interação? Tem que ser só o mental, só o visual? Não, né? Então, dentro dessa visão do sistema, acho que essa utilização da tecnologia, do poço, de todas essas relações aqui, elas formam esse novo contexto onde essa arte criativa está sendo produzida. Bom, isso que eu tenho, sempre, depois a gente continua a conversa. Obrigado. Aplausos Obrigado.